Música A mulher quando não quer, nem na porta ela sai, e a gente olha com ela, olha que eu compro a papai. A mulher quando quer, espera até o vizinho, e a gente quer isso agora, fica mais um bocadinho. A mulher quando não quer, e se abrir o pão da porta, o cabelo arrefinado, parece que a lua morta. A mulher quando quer, a levou um par de sapatos, e assim quando um pede feio, pode arroz que pague o papo. A mulher quando não quer, sai com a arreta, e a gente olha com ela, meu Deus, que homem atrevido. A mulher quando quer, ninguém mais é homem atoa, e se for na revista, embora quem vai quer, está não lá. A mulher quando não quer, nem na porta ela sai, e a gente olha com ela, eu não me dou confiança. A mulher quando não quer, nem na porta ela sai, e a gente olha com ela, eu não me dou confiança. A mulher quando quer, não me dou confiança.